Galera, iniciando mais um vídeo hoje, é só nos camarão bruto, entendeu? Se você gostar, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no nosso canal. Vamos que vamos! Só camarão bruto, galera. Camarão grande. Camarão grande, galera. Vocês podem ver. Só gigantes. Camarão grande. Camarão grande. Camarão grande. Camarão grande. Camarão grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só o grandão. Só o bruto, galera. Vamos lá. Vamos lá. Só o bruto. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Por conta da maré, que está muito grande a maré. Dá muito camarão quando a maré quebra, maré de quarto, a gente chama aqui, quando a maré diminui o tamanho, tá? Aí dá mais. Mas tá bom, deu pra gente pegar aqui os... Os seis quilos. Dá os seis quilos. Muito obrigado aí, gente, deixa aí nossos vídeos aí, deixa o seu like, inscreva aí no nosso canal pra dar aquela força. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí